Olá pessoal mais uma vez cultura data driven Matheus Duarte aqui me acompanhando nessa nessa playlist é hoje nós estamos recebendo o Thiago Thiago Mota tá trabalhando na LX e Thiago se apresenta aí um pouco para gente obrigado aí Cristiano obrigado Matheus pelo convite muito feliz aí já sou um assinante aí do canal de vocês bom eu sou Thiago Thiago Mota eu sou desenvolvedor aqui na LX sou principal developer mas eu tenho uma pegada aqui na empresa muito mais voltada para machine learning para a área de data science embora seja desenvolvedor eu comecei trabalhando com dados faz mais ou menos 2015 2016 lá na Globo.com quando a gente começou a criar a área de Big Data éramos cinco quatro cinco pessoas só a gente começou com um sistema de recomendação e o sistema de recomendação cresceu para virar a área de Big Data como um todo porque para fazer esse sistema de recomendação você precisa traquear dados você fazer uma ferramenta de techa B aí foi crescendo é hoje a área de Big Data lá da Globo.com é enorme e depois eu vim para a LX Brasil né trabalhar também com sistema de recomendação e o sistema de busca muito mais com sistema de busca do que o sistema de recomendação a gente fez poucas coisas ali no sistema de recomendação começou a fazer mais com sistema de busca fizemos grandes avanços na busca da LX não sei se vocês usaram no passado a busca da LX você não encontrava nada hoje pelo menos encontra as coisas e agora já faz uns seis meses eu tô trabalhando na área de fraude né identificação de fraude na LX a gente tá bloqueando os fraudadores lá né especificamente na moderação de chat. Nesse meio tempo também eu tive uma empresa de jurimetria neural ela faliu não faliu ela pausou né pausou por causa da pandemia e aí tá pausado até agora mas é foi uma experiência bem legal também que a gente conseguia identificar com tinha até algumas coisas que a gente conseguia identificar a decisão do juiz com 95% de acurácia então tava bem legal. e é isso então essa é minha vida profissional em dados né na verdade como desenvolvedor eu já tenho 20 anos de carreira tenho essa carinha aqui de novo mas eu sou velho né. Boa Mota muito legal cara muito muito bom saber sobre o seu background e já trazendo um pouco aí para o nosso lado de vida em produção você comentou bastante sobre o seu contato com modelos de recomendação esses modelos de fraude que são aqueles modelos que precisam estar ali em produção da resposta bem rápida e unindo isso ao contexto aqui do canal que é a vida em produção explica um pouco para a gente sobre as técnicas de machine learning que você tem usado com esses modelos em produção acompanhamento das métricas da qualidade do modelo como que você tem metrificado etc e aí se quiser a gente vai entrando ponto a ponto de cada vez e evoluindo essa ideia a pergunta é bem ampla né é difícil que não é muita coisa então eu vou tentar separar porque senão de recomendação é um mundo à parte né então vou vou deixar um pouquinho de lado aqui senão de recomendação que já falei bastante sobre ele mas a gente pode também entrar mais a fundo nele depois se quiserem então é mais assim os sistemas que a gente está trabalhando hoje com de fraude né para avaliar entender fraudadores é a maior parte das coisas que a gente faz é não é exatamente utilizar o estado da arte do modelo de machine learning a gente tem que trabalhar muito mais com as features do que fazer exatamente os 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 modelos vou escolher tal modelo vou já seguir a gente é é trabalha muito na parte de vamos identificar qual o comportamento do fraudador para conseguir gerar fit isso para isso então esse nosso trabalho também vem de uma experiência não só minha mas da galera que trabalha analítica de brasil dessa área de segurança e a escolha do modelo para essas coisas acaba aumentando dois por cento três por cento de precisão ali que não é uma coisa assim maravilhosa né agora quando você coloca uma fit nova coisa vira uma vira outra coisa vou até dar um exemplo que aconteceu essa semana a gente é criou a fez gerou algumas feitas dado feedback da nossa equipe de monitoria só para explicar um pouco melhor a gente tem uma equipe aqui de monitores seres humanos que estão no nosso procedimento de ilma endelup então modelo gerar resultados é tem uma galera que a monitoria que ela vai lá e avalia se os resultados estão bons ou não né e aí tem feedback para gente então a gente diz que a gente diz que alguém é fraudador essa galera da monitoria vai lá e nos gente com uma amostra né mas olha olha esse cara realmente é um fraudador vocês estão certos a gente consegue saber a precisão então e aí a gente conseguiu com o feedback deles né com pô olha só a gente acha que isso acontece tal a gente implementou algumas novas feitas né quatro quatro novas feitas só quatro novas no nosso modelo de comportamento e aumentou o recal em cem por cento em cento e tantos por cento então assim hoje o recal né o abrangência para quem não sabe o que é recal né porque não sei o público do do canal né mas só para explicar o recal é a abrangência o quanto daquele daquela variável target a gente tá conseguindo pegar então por exemplo se o se são cem fraudadores né e a gente pega oitenta fraudadores é oitenta por cento é o recal então a gente chama de abrangência também aqui na 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 olex então é aumentou sempre sempre a nossa abrangência estava em vinte e um por cento vai para 55 por cento agora né então ainda não foi para produção modelo ele vai para primeiro para homologação que ele fica em produção é por uma semana em homologação ele fica em produção mas sem executação de bloquear e aí nesse período em que tá homologação o pessoal de monitoria fica avaliando para gente para dizer se a precisão tá alta mesmo porque para evitar data drift né nem nem data drift mas para evitar que talvez nosso modelo na hora de treinar a esteja diferente do modelo quando a gente volta em produção acontece né às vezes a gente é alguma coisa um banho e é difícil pegar então eu dei um parênteses ali do exemplo do que tá acontecendo agora então assim a gente trabalha muito nos feitos né e o modelo quando vai para produção aqui a gente tem esse procedimento de é colocar o modelo em paralelo com que tá em produção né as mudanças que estão em produção tem já tem um modelo em produção bloqueando lá um monte de para rodador os caras ficam tentando a gente bota em paralelo o mesmo modelo só que alterado e aí é só fica logando só fica logando sempre e aí a gente consegue fazer essa comparação dado que deu ok a gente vai lá e faz o o blue green ali de trocar qual modelo que tá em produção e aí é obtém os resultados então é um é um processo é assim é um um procedimento standard aqui que eu disse de um dos modelos mas a gente tem aqui na nossa liga né que é uma uma liga tem três quatro quatro times diferentes temos aí uns seis modelos eu acho que assim falando assim por alto tem uns seis modelos em produção cada um pegando um tipo de fraude diferente porque a gente tem alguns tipos de fraude diferente e cada um também pegando algum tipo de dado diferente também né porque tem uns conjuntos que cada um pode ter um escopo ou não e eles todos servem mais ou menos esse procedimento né o modelo vai para a produção homologação monitoria vai lá e aí depois vai para a produção então sempre mais ou menos esse por alto né como funciona aqui boa e pô dá para perceber que é um é um cenário um pouco diferente né do que a gente vê de pegar uma base de teste e de fato fazer esse teste no modelo que é o cenário comum né do dia a dia a gente constrói um modelinho ali executa em cima de uma base de teste para garantir extrair as métricas no seu caso aí já é basicamente tudo ali produção com uma amostra não mais real e uma carga real também né é não até tem essa parte também a parte que a gente está modelando fazendo é digamos a parte que é seria o data science né que a gente fica ali bota no jupy notebook e tal a gente divide o data set treino validação né para fazer a escolha dos parâmetros e teste faz isso é a gente só tem uma etapa mais que é quando bota em produção a gente ainda não confia 100% do nosso dado na nossa na nossa variação offline e com razão é tem alguma coisa que a gente ainda não sabe na maioria dos nossos modelos tem alguns modelos que estão certinho o dado offline dá igualzinho em produção né tirando o que a gente pode também conversar depois sobre como os nossos fraudadores se adaptam rapidamente a isso gente mas assim na primeira das duas primeiras semanas o modelo dá igualzinho alguns dão mas tem outros né e é a maioria deles né então a gente tem seis modelos a gente dois deles estão igualzinho dado a métrica offline dá igualzinha métrica online esses são os nossos só dois maravilha mas é tem tem modelo que a gente né maioria a gente o que dá offline não está dando igual exatamente igual online e a gente ainda não identificou o que que é e aí faz parte do nosso trabalho continuar é nesse caminho para tentar descobrir porque cara tem alguma coisa errada então um exemplo um dos modelos da gente eu vou compartilhar uma uma é que a gente tenta não esplanar as features do modelo de fraude mas eu vou esplanar um deles para explicar tem uma algumas features que são baseadas na primeira mensagem enviada no chat por exemplo vou dar um exemplo que é real que aconteceu de diferença do que tá em offline e depois online né quando a gente rodava offline é a gente estava calculando a primeira mensagem como a primeira mensagem dado mas uma seção de x horas e não exatamente a primeira mensagem no chat então se o cara a sessão dele tava naquela hora então aquela primeira só que quando foi para produção modelo a primeira mensagem estipulada era realmente a primeira mensagem do chat então seja tinha uma diferença em como que o modelo tava calculando é como as features estavam sendo calculados para ser usados no modelo em produção e como tava sendo treinado então existia ali um drift de resultado então se você pegava o recal que é que dava que a gente a gente se apoia muito no recal aqui né porque a precisão a gente sempre manipula para ir para 98 99 por cento é então só de a gente corrigir isso a gente identificou esse problema corrigiu aí o recal aumentou 10 por cento então não era nem tipo uau não é um estou melhorando as fit não era um era um bug né não bug né então é bem provável que muitos dos nossos modelos né tenham pequenos bugs como esses e a gente ainda não consegue porque é um fine time difícil né porque você acaba fazendo um código para treinar no notebook lá e tal mas na hora que vai botar em produção você vai botar com spark você vai botar com a gente até usa aqui ksqldb e tal então o código é diferente e aí sempre tem alguma coisa é um nu que você deixou é um né nunca que você assume que o um é zero no outro você descarta ou não tá sempre tem um um bugzinho entre entre a análise e coisa a gente tem que conseguir descobrir como a gente não tem certeza ainda hoje a gente faz essa etapa de produção que bota em homologação e aí verifica né se tá bom ou não resultado e aí coloca mas é interessante até time assim que deveria ser o correto no desenvolvimento de qualquer produto né então uma uma tarefa ali de de análise como o sistema está se comportando em produção na na primeira ida para produção né no desenvolvimento da release ali é natural o começo sempre ter alguma diferença e até com base nisso assim eu sei que você tem um background muito forte engenharia vem na engenharia é mas o nível de automatização que vocês estão fazendo isso até para ter esses blue greens ali up to date a gente ele também é no no lado dos dados ou seja vocês conseguem tirar bases aqui isso que eu sei que é muito difícil na maioria dos cenários tem exatamente a base de produção no d menos um gente que já fica satisfeito com a semana como é que que vocês consegue ter isso com os dados também é a gente aqui na análise x a gente tem uma área de big data é que é bem consolidada e bem organizadinha sabe então a gente tem um data lake que não vou dizer que é de menos um porque tem umas que são tempo real né a gente tem tabelas em tempo real mas tem a maioria de menos umas tem várias tabelas são tempo real então é bem organizadinho data lake é uma coisa bem bem boa galera lá de da área de big data tá de parabéns aqui da x e então a gente não tem muito que reclamar claro sempre vai ter alguma um alguns furos no dado tipo um dia tal falhou o etl tal e aí ficou sem tal aí depois recupera então acontece mas é normal mas isso não tem acho que talvez o que o que é o que tem uma uma dificuldade para a gente aí meu fonte é que o o como a gente calcula o dado para fazer o treinamento dos nossos modelos é no caso eu tô especificamente agora falando do meu time de moderação chat porque dos outros times tem alguns que já conseguem fazer consegue fazer de outras maneiras mas digamos adequadas é a forma como a gente calcula os os o dataset as features para treinar offline são diferentes de como a gente a gente calcula como tá rodando em produção isso por por alguns motivos né por causa de que tem questões de a performance em produção em tempo real e aí no treinamento não precisa ser tempo real então a gente pode fazer de uma maneira mais digamos tosquinha e mais barata né para fazer a modelagem acontece a gente quer fazer testar um monte de features eu não vou implementar a gente usa no nosso caso aqui da chat de modelos a gente usa ksqrdb né que é uma que é um sistema de streaming é que em relação a cáfrica você vai fazendo com eles assim tal entre cada streaming e aí às vezes para implementar algumas features você precisa implementar o df que são são algumas é classe javas meio complexa de implementar e tal e não são simples para você começar a modelar muitas features então a gente vai vai depois a gente faz um pythonzinho lá no data frame pandas e tal para fazer treinamento e aí isso esse esse ponto realmente é o que ponto que pode falhar ali né se você pensar no mundo ideal eu ia implementar exatamente a feature que eu implementei lá com pandas né python na modelagem eu usei eu usaria em produção mas não tem condições porque eu preciso em tempo real é ter essa feature né então não tem como fazer isso essas específicas do de moderação de chat e eu também poderia fazer o contrário fazer educar sqrdb né só que aí pô para modelar cada feature é um tempo gigantesco e cara a gente descarta muita coisa a gente faz muitas feitas e descarta muito rapidamente então não dá para fazer um mas o df toda hora específicas ali para fazer isso né então tem esse problema é um problema que assim dá para resolver a gente começando ali soluções legais boa e aí entra também um pouco daquela prática de buscar um pouco a base amostral né quando a gente começa a falar de comportamento de navegação comportamento de contato ali no chat a gente buscar uma base talvez um data lake onde a gente consiga buscar uma amostra ali daquilo só para simplesmente descobrir a força daquele daquela feature a força daquele atributo como que entra e como que se comporta no modelo e aí depois tem um segundo passo né que é colocar esse modelo em produção já seguindo o padrão comum que é consumindo de uma base real time etc é como que vocês fazem essa troca do tipo sair de um ambiente aqui de desenvolvimento tô aqui no meu pai tô aqui no meu jupiter olhando meu data lake que são os meus dados ali não real time fazendo a descoberta dessas features inferências estatísticas enfim descobrindo que é de fato relevante para atingir o meu target e depois lá na frente para criar um script automatizado que pega treina o modelo coloca esse modelo em produção todo esse processo é ele já tá automatizado em algum em algum CD alguma coisa do tipo é para um modelo novo se a gente fosse implementar um modelo novo assim do zero sem alterar esse que estão prontos a gente teria que implementar a gente é do zero né tem não tem uma não tem uma ferramenta aqui na hora x pronta para isso é a gente tem padrão né tem um padrão que os times estão seguindo né tipo a um modelinho de projeto que faz e e vai mas por exemplo a gente tem é um modelo os os modelos que já estão em produção hoje quando a gente faz uma alteração não precisa implementar tudo a gente só precisa aplicar as alterações né a fit nova se mudar o modelo é só mudar o modelo né qual o algoritmo então então é de boa já tem tem o cd tem ci tal é o cd a gente faz esse esquema de não vai para a produção ele vai para a homologação né tem essa 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 parte né então tem mas se eu for criar um novo que é um caso que tá aqui no nosso trimestre agora a gente tá pensando agora fazer um modelo para é é um modelo para descobrir se a denúncia feita é uma denúncia real ou não né uma denúncia que acontece muito de ter denúncia que não é denúncia inválida né a gente tem um modelo que tá para sair do forno aí que é descobrir se o a denúncia feita é tão boa então a gente não que acontece só para explicar um contexto quando você quando acontece um a de aparecer um fraudador fraudador tem uma duas três denúncias nesse fraudador porque o fraudador é é muito safado sabe cara então a gente se a gente conseguir bloquear o cara na primeira denúncia já é um super ganho que a gente afetou menos pessoas né então tem um modelo que tá para sair do forno aí que é para descobrir se a primeira denúncia que ele tomou já indica que ele é um fraudador não né então é um modelo que ainda não tá pronto esse aí quando a gente for implementar a gente vai ter que fazer você ir vai ter que colocar e tal claro já tem os modelos prontos assim de make copy paste não é nada rebuscado que a gente vai poder usar e vai facilitar um pouco o desenvolvimento mas não tem né é isso é uma coisa que tá numa discussão na liga na nossa liga de qualidade de segurança que chama lá e a gente meio que fez uma umas reuniões para ver o que é os times cada time tá fazendo uma coisa diferente sabe cada um tá cada time tá implementando o seu jeito né então pode a gente tá usando um pipeline o KSQLDB para gerar as features o time de moderação de usuário tá usando um pipeline usando é esqueci o nome daqui o Flink tá usando Flink da cada um tá fazendo de um jeito diferente e a gente elencou algumas coisas que a gente deveria atacar por trimestre porque a gente também não vai fazer tudo de uma vez só né coisas para unificar né então a primeira coisa que a gente vai unificar lá essa questão da metrificação e alertas de metrificação de queda de qualidade de modelo porque a gente tem as métricas lá elas estão no tablou a gente tem uma ferramenta lá tablou para para ver as métricas mas não tem um alerta não tem alguma coisa um acionável automático quando tem ela ser um ponto que a gente vai resolver esse trimestre e o outro ponto é onde guardar todas as features históricas de todos os resultados de modelo né que a gente hoje cada um tá guardando de um jeito diferente cada um tá guardando de um lugar diferente de um jeito diferente e o ideal seria guardar tudo até para a gente poder fazer né descobrir o que tá acontecendo então foi o que foi o que foi elencado mas claro tá ali nessa lista de coisas para fazer como unificar é o treinamento né ou a forma a forma de treinar né daí não necessariamente implementar poderia ser usar alguma coisa pronta né é um ml flow seja maker alguma coisa assim mas não tem não tem hoje é cada um por si e até o pipeline também né o pipeline unificar ele também então são coisas que estão em discussão lá mas hoje em dia não tá não tá assim maravilhoso né inclusive tem uma uma equipe na olx que é de ml ops digamos assim né é de ml ops chamava ela de equipe de data science ela meio que acabou agora para juntar para uma com a equipe de data engineering e eles têm algumas ferramentas que ajudam né então por exemplo se você quer na olx é executar um jupiter eu gostei vou chamar jupiter eu costumo chamar jupiter mas você falou jupiter eu fico até com vergonha é se você quiser executar um jupiter na sua máquina numa máquina com gpu é uma máquina parruda né então você tem uma é um sistema lá chamado facilitate que você pode criar já tudo direitinho é uma imagem pronta e tal você escolhe qual é a imagem dessa é qual é a versão do s2 lá que vai ter a tamanho e tal então a gente chama de facilitate isso muito bom perfeito para fazer essas prototipagens e tal às vezes você quer botar uma coisa muito parruda na sua máquina não vai demorar horas e horas ou nem vai rodar né até o fim vai quebrar e aí você consegue é uma ferramenta que eles têm esse ksqldb que é uma parte do feature store que eles estavam construindo também é dessa equipe né uma é uma plataforma que a gente só usa criar nossos streaming lá é então eles estavam começando a construir essas ferramentas né o time agora junto com data engineering vão continuar com essa parte de melhor e tá crescendo on demand né tá crescendo de uma forma on demand não é para tudo e vamos fazer né conforme vai indo a gente não pode parar as partes de negócio para fazer essas plataformas né não perfeito então até uma pergunta só aproveitar esse gancho que você falou que eu tinha uma pergunta mais para o final é mas aproveitar o gancho que você falou agora qual foram os critérios assim principais se é que que foram tão chamativos para vocês terem juntado o time ali de data engineer e agora tá tudo no guarda-chuva parece muito o modelo de plataforma do team topology né ali na naquela linha então teve algum motivo primordial foi mais conveniência cara não vou saber te responder isso infelizmente porque eu só soube que teve a mudança mas você mencionou por exemplo team topology e realmente esse aqui é um livro que tá correndo na empresa como todos só se fala nisso recebi aqui em casa ele também um outro livro acelerate né também então pode ser que tenha alguma coisa a ver com ele mas eu não vou saber te dar exatamente essa informação é porque junto é eu vou nem cortar isso aqui porque como o livro tá rodando aí assim para mim parece muita influência é deve ser deve ser comentou um pouco esse desse processo né de de criação dos pipelines de ci e cd dos modelos até que eles cheguem em produção e isso tá um pouco mais como responsabilidade de vocês que fazem as análises identificam as features entregam no final das contas o pacotinho que é o modelo é com esses parâmetros enfim é dessa forma ou isso é dividido entre dois times diferentes como que é essa comunicação porque é na parte de software a gente vê que muitas das etapas do 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 pipeline de ci da parte de cd também vem do próprio engenheiro de software né tanto as partes de testes unitários as partes de segurança as partes de link etc mas quando a gente vem aqui para parte de de machine learning de modelos os steps não são assim né não são tão 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 parecidos com os de software claro a gente precisa garantir a qualidade do nosso código que vai processar os dados fazer todo o processo de feature engineering etc mas tem um step a mais que é aquele step de garantir o treinamento correto do seu modelo de validar que as métricas estão de fato atendendo depois do treinamento então usar a base de teste para bater se estamos acima ou abaixo da versão que está introdução e etc e dá essa comunicação esse feedback para o cientista de dados que tá lá na ponta esperando para saber se o modelo vai passar como que é feito isso aí dentro da lx é então é é primeiro que a gente ensina não 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 existe como um todo porque existe essa carreira de ciência de dar na lx mas é na tribo aqui de qualidade de segurança a gente não separa não tem essa separação então o time de chat moderation é um time alto contido porque tem isso porque é nosso backlog não é só modelo de machine learning né então tem coisas que a gente faz aqui que são só é identificação do que do que comunicar ao usuário né por exemplo dicas de segurança coisas de interface inclusive a gente também implementa que às vezes são mais importantes que o modelo e a gente não pode ter não pode estar ao luxo de ter um cientista de dados no time que ele fique parado nesse período e também não pode se dar ao luxo de criar uma tarefa só para ele ter o que fazer né então não que era um é um é um problema né o sentido de dados que só faz sentido de dados no time ele vai ficar assim caraca que que eu vou fazer aí vai inventar uma tarefa só que é uma tarefa que não é tão prioritária então na na nossa área não tem então tem vezes aqui que eu tô que eu trabalho com front-end sabe tem vezes não tem não tem não tem bem galera acontece é não é a coisa que eu me divirto mais que eu mais me divirta é é com machine learning né mas acontece e às vezes tem um efeito muito melhor do que o modelo você colocar ali uma dica a gente aconteceu essa esse trimestre a gente botou uma dica de segurança lá para avisar para as pessoas não aceitarem comprovante uma mensagem boba lá não aceite comprovante para um target né fez uma segmentação lá e assim caiu 30% as fraudes eu não falo 30% parece que é muito mas é porque a quantidade de target é muito pequenininha só para essa é um bom parece a cara tanto que você fala assim ah você como é que vocês fazem com a mostra né tem uma hora que você vê eu tô com a não tem a mostra nosso modelo aqui não tem a mostra porque a quantidade de fraude é tão pequena é tão pequena que assim é não não dá para fazer a mostra eu preciso a mostra é só do da da do negativo né que eu faço para o seu do sampling lá é negativo sample não tem como então assim é pouco então quando cai 30% parece que é muito mas não caiu 30% foi no bruto foi muito pouco mas no relativo é bastante só com a mensagem de segurança a gente a gente não tem então o time é um time é um time é um time autocontido tem gente que conhece mais data science tem gente conhece mais engenharia de software tem gente conhece mais de front mas é esperado que todo mundo aprenda tudo é a gente espera que tipo assim o target do desenvolvedor nesses times seja cara eu quero ser unicórnio você pode não alcançar mas tem que ter vontade tem que pegar e desafiar se desafiar às vezes então é um conjunto é você vai fazer uma etapa na tarefa que é a modelagem do 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 algoritmo tem essa parte é tem uma etapa da tarefa ali de fazer o negócio que é cara agora vou colocar em produção né então tem isso ponta a ponta ali é desafiador porque é difícil conseguir uma pessoa que que tenha esse conhecimento para a gente é difícil mas compensa quando você pensa nessa questão do dessas duas desses dois contras né de ter uma pessoa específica é como é que eu coloco backlog para essa pessoa não ficar parado tempo todo né nesse caso específico nosso caso que tem eu sei que tem outros projetos que tem tanto data tanto para coisas data science só coisas data science que cara compensa ter um sentido de mais tempo é mas nesse caso específico não tem então a gente teria que ficar criando tarefas à toa e também é é se a gente não criar tarefa à toa né para ele ele não vai ficar à toa sem fazer nada né então tem também um modelo que acontece aqui na lx que é o sentido de dados do chapter né tem o chapter de ciência só assim que é só assim esse dado cara não é desenvolvedor que ele às vezes ele é alocado no time para fazer uma digamos uma expedição né vou fazer uma alteração ali ajudar eles a fazer o modelo esse é um é uma coisa que dá certo para aquele ramp up mas é ao meu ver aí a opinião pessoal minha não é da empresa empresa ainda está experimentando essas coisas é um modelo que se a pessoa não ficar alocado para sempre ali me parece meio esquisito porque a pessoa vai embora e para de ter a digamos o ownership daquele daquele modelo né e assim minha experiência com o modelo de machinante é que você tem que cuidar dele com carinho para o resto da vida ele é um bebezinho ali toda hora da mundo assim a não ser que seja um modelo que só pensa assim modelo de de foto modelo de imagem né um modelo de foto dificilmente vai mudar se treinar bem né ele uma base parruda dificilmente uma foto de coelho vai deixar de ser coelho com certeza não vai acontecer mas esses modelos por exemplo de fraude que o fraudador muda toda hora modelo de recomendação que o gosto dos usuários muda muda e o próprio sistema de recomendação ou causa uma mudança né né no componente usuário cara esses modelos eles vão precisar ter um sentido dado alguém que tá 100% do tempo ali cuidar então a expedição é uma coisa que o que o pessoalmente é não acredito muito né para tem essas exceções que eu falei de imagem né talvez tem algumas exceções que que dá para fazer é então eu não sei se eu respondi essa pergunta que eu comecei devagar aqui respondi não respondeu sim inclusive gerou uma outra uma outra dúvida bem legal que é sobre esse perfil generalista dentro desses times né principalmente desses times que precisam conhecer especificamente muito de uma parte de business né então você comentou que essa essa field que você tá é uma field muito de segurança e etc que cuida dessa parte de fraude e e o time é multidisciplinar todo mundo é generalista mas a gente não vê o mercado de data science por exemplo buscando pessoas assim né a gente vê o mercado de data science buscando phd estatística e etc que dificilmente sabe escrever um teste unitário ou uma coisa do tipo sabe e assim um pouco do que o sentido do da sua resposta foi que você acredita que os dois perfis são interessantes né tanto o perfil especialista quanto o generalista mas o que que você acha o mercado tende a se adaptar para isso você chegou a ver algo assim eu particularmente é a primeira vez que eu vejo um desenvolvedor trabalhando como cientista de dados trabalhando como o engenheiro de devops que faz o processo de automação ali então me deixou bem curioso essa parte cara depois eu posso te indicar assim nessa minha nesse período assim a gente conheci muitos desenvolvedores desse jeito assim que foi né aqui na gente tem vários tem vários na globo.com quando eu saí e agora a galera se expandiu aí para várias e tem gente no picpay no iFood e tal que esse perfil não é tão difícil assim não assim quer fazer é difícil né eu tô falando que não é difícil porque eu conheço mas é óbvio que que é difícil mas tem depois eu posso se quiserem falar com mais gente desse jeito eu posso depois indicar para vocês mas eu acho que nem nem da pessoa é eu tenho esse perfil porque eu também vim de engenharia de software durante muito tempo né então é mais assim a própria empresa ela às vezes divide o papel né sim então poxa eu tenho aqui por exemplo os meus dento engineers e eles só vão cuidar da parte de engenheira de dados a construção e a manutenabilidade do data lake etc a modelagem dos dados e o meu cientista de dados ele só consome isso dos meus engenheiros se ele quiser um dado diferente uma informação diferente que ainda não está disponível ele não pode levantar a mão e simplesmente ela pegar né muito é muito comum isso virar uma testa para os engenheiros eles criarem todo o processo de de ingestão desses dados e depois os cintos de dados consumirem né eu tinha até um artigo que eu li há um tempão atrás que falavam que para cada cientista de dados era necessário ter dois engenheiros de dados eu servia os dados necessários de cientista né eu já vi um meme também né que é o cientista de dados pescando o engenheiro de dados pescando aí um baldezinho com peixe né do lado e o cientista de dados pescando no balde né exatamente exatamente eu acho que tem 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 espaço para as duas coisas né acho que tem espaço eu acho que realmente não tem uma busca eu realmente não tenho a buscar eu quero desenvolvedor que saiba machine learning você não você não encontra as pessoas procurando mas quando é apresentado as pessoas começam a ver de outros com outros olhos porque é tem essa essa esses contas né que eu mencionei né que é por você tem que adaptar o seu backlog né você tem que adaptar o backlog para não deixar uma pessoa sem ter o que fazer isso é isso é uma coisa que se o seu se sua empresa está fazendo isso está fazendo errado você não pode adaptar o seu backlog por causa do do desenvolvedor é ao contrário a gente que tem que ser desenvolvedores que tem que se adaptar ao ao backlog é o que tem que ser feito né o que é mais importante se o mais importante é fazer uma rejex você vai fazer rejex você não vai sabe né acho que é isso que que é que é que é para a empresa ficar sendo melhor né é claro tem essas exceções que é tipo cara um negócio que é puramente data science muito tá sai aí claro você vai contratar um cara vou dar um exemplo de puramente engenharia de dados né que aqui na olx tem como eu falei eu tô falando um caso particular dos times de qualidade de segurança aqui da gente mas em big data né áreas big data da olx tem uma área de engenharia de dados que agora absorveu a melhor opção com vocês esse aí tem engenheiros de dados que eu sou engenheiro de dados é o cara o trabalho deles é pro ver uma plataforma de até eles a serviço eles provém umas ferramentas para que a gente consegue consiga produzir e preparar dados né cada um conseguir preparar o seu né eles preparam alguns dados mais básicos né os dados que chegam diretamente de sinais eles precisam né organizar isso então essa galera é engenheiro de dados não é embora eles sejam contratados na olx já avisando que ele é um desenvolvedor da olx então se ele quiser se ele quiser mover para um time que tenha mais front-end ele vai poder mover saber vai poder né então tá a gente contrata o cara entra para empresa para ser da empresa para ser um parte da empresa né então eu vejo que tem mercado tem mercado para as duas coisas né mas é essa essa nesses times de produto é que eu tô no time de produto né não tô no time de plataforma no time de produto o que você vai fazer é é muito variável assim você não pode restringir o seu Product Manager ao ao seu domínio de conhecimento esse esse é o ponto é o seu nos times de produto você precisa que o Product Manager tem a liberdade né é claro tô falando Product Manager mas acaba que o time inteiro decide né mas a gente precisa que o time como todo possa decidir o que vai fazer sem depender do conhecimento dos desenvolvedores sabe eles não podem ser uma uma trava cara não vou fazer isso porque meu time não sabe front-end porra não pode sabe isso aí é uma limitação muito grande que às vezes é uma coisa que vai fazer front-end que é melhor das coisas ah não vou fazer porque eu não conheço ciências de dados cara não pode o cara tem que saber ciências de dados ou então a gente coloca alguém sabe entendeu tem que não pode ser né mas por isso né para o time de produto plataforma talvez seja um pouco melhor o conceito de data mesh defende um pouco a escalabilidade dos produtos de dados né então no modelo mais tradicional a gente teria várias vários times cada um com as suas soluções por exemplo um ambiente de microserviços gerando dados para uma base de dados e essa base de dados tendo uma responsabilidade de ser consumida pelos engenheiros de dados para criar data lake no conceito de data mesh esses mesmos é essas mesmas pessoas que são as donas desses microserviços tem como responsabilidade criar seus data products que seriam ali os pequenos data lakes de cada uma dos dos das separações dos contextos do business então é permite escalar né e tirar essa responsabilidade centralizada dos engenheiros de dados e permitir que a gente escale essa gestão de dados entre data products que são esses diretamente esses contextos né que são separados na camada de software e e aí é isso permite que essas pessoas consigam se comunicar muito melhor assim como microserviços se comunica muito melhor e tira a essa centralização de um perfil de engenheiro de dados e escala esse conhecimento dentro dos desenvolvedores que é um pouco do que você comentou agora né implementar e colocar um pouco mais essa generalização nos desenvolvedores e permitir que eles consigam construir também esses data products que no final das contas seja software ou seja data todo mundo trabalha com dados é eu acho que eu acho que o conceito é bom que agora tem um nome para isso que eu tenho é aqui na lix trabalha funciona dessa maneira mais ou menos como que é a gente tem um data lake central que ele é cuidado pela área de big data mas esse data lake ele não a área de big data ela não é dona dos dados ali ela tem alguns 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 dados ali que ela é dona principalmente os mais cruz e alguns pré processamento feitos para algumas coisas né não é tudo e cada time cada área né eu acho que é mais por time mesmo é por área então chat moderation tem um esquema busca tem um esquema então tem esquemas que são totalmente separados e você precisa pedir permissão né se você é um usuário novo da área x entrou desenvolvedor novo da área x você quer ter acesso aos dados de search né de busca você vai ter que pedir permissão eles vão te dar e aí ali você pode os times botam o que o que quiser né pode criar tabelas que claro tem umas governanças de lgpd que são né avaliar né antigamente não tinha mas depois da da lei começou a ter uma governança não pode botar o nome do usuário pode botar e-mail pode botar referência é sequencial do usuário tem essas coisas assim é então é meio que me pareceu pelo menos da descrição que você trouxe né me pareceu um pouco isso no chat moderation tem umas tabelas todas que a gente coloca na data lake qualquer um poderia acessar com os resultados dos modelos com features prontas né que essas feitas que a gente vai unificar depois em todos os times que eu mencionei anteriormente né então tem essa essa não são todos os times que fazem não não nem não são todos os times que que colocam essas informações lá e usa mais busca chat modelo todos os times da liga de qualidade de segurança aqui da área x é são exemplos de times que tem essa separação de esquema lá pode colocar coloque e oferece quando precisar de alguma coisa né então acontece né não é exatamente a gente nunca chamou de data mexe isso é e também não são exatamente produtos de a gente não não chama produtos de dados né são só as tabelas ali que podem ser usadas para mastigar e poder ser usado né é o conceito ali que você trouxe aí que é o próprio time responsável para o seu dado isso acontece tirando claro sempre essa governança de lgpd que tem uma uma galera ali que fica em cima para não deixar é por exemplo chat moderation né que tem é meu time aqui a gente tem informações ali que são sensíveis ali né então tem algumas informações assim então a gente não pode dar permissão para todo mundo ninguém ninguém vai ter permissão para chat moderation porque a gente bloqueia usuário e a gente não pode ficar falando para todo mundo quem foi bloqueado e tal né então os bloqueios são guardados tem as informações assim mas na parte dos perfis é que você contrata né eu entendo que é esses perfis generalistas eles acabam sendo um pouco mais difíceis de encontrar e muito mais difíceis de gerenciar né porque você vê um cara que não tem um plano de carreira muito sólido em crescer em alguma coisa ou crescer em outra e etc como que é feito mais ou menos esse plano de carreira desse perfil generalista que vocês têm de por exemplo sou um desenvolvedor aqui no lx e pô meu backlog eu vi que ele tem ultimamente crescendo muito em front-end mas cara eu não sou o melhor cara em front-end não me motiva não me engaja ainda assim dentro desses times existe algum drive de é das tarefas e etc para que ele possa se desenvolver em alguma coisa específica porque a gente vê que o generalista ele é comum ele querer fazer várias coisinhas diferentes e a gente vê também que existe aquele profissional que é o t-shaped né que ele é generalista ele é um cara bem horizontal mas geralmente ele sabe alguma coisa mais a fundo né que a gente é o que a gente encontra muito nos desenvolvedores como que é feita essa gestão assim mais no nível de pessoas aí dentro para organizar um cara que pô é generalista mas até certo ponto ou cara que é generalista em tudo quer fazer tudo e vai continuar fazendo tudo para sempre eu acho que o aqui a gente tem essa essa ideia de t-shape né a gente até chamava de funstack mas cara o nome é muito ruim e t-shape faz muito mais sentido essa esse é o perfil na verdade que a gente tá buscando é sempre assim é mas o qual o grande lance a gente tem uma ladeira aqui né do desenvolvedor tem uma ladeira e é o grande o grande interessante dessa ladeira que a gente fez ela genérico e acho que ela vai ser open source aí a gente vai liberar algum dia tá tá pra tá discussão lá é e aí o grande lance dela que essa ladeira ela não diz assim ela não vê o quanto você sabe de tal tecnologia quanto você sabe daquilo quanto você sabe não era sempre é sobre a sua atitude em relação às soluções né as suas responsabilidades que você assume bate no peito uma coisa meio assim né então é então o acompanhamento profissional do desenvolvedor ele não não segue ali tipo ah o cara aprendeu data science pô que bom não não é tipo não é assim né mas aprender o cara com que é com ele tá assumindo essas responsabilidades ele consegue é organizar as coisas de uma maneira que todo mundo entenda sabe são os são os conceitos assim que são um pouco mais difíceis de você capturar mas como a gente tem o gene de engenharia que tá presente ali ele consegue observar e fazer e perceber e né e navegar né então é uma pessoa um desenvolvedor aqui ele vai ser é promovido e é né um exemplo aí nesse ano teve quase 75 porcento dos desenvolvedores promovidos aí acompanhamento profissional aqui é legal é vai ser promovido não porque ele aprendeu tal coisa que começou a fazer não é porque ele tá conseguindo solucionar os problemas ele tá conseguindo organizar e liderar o time sabe esse tipo de conceito né então na sala era isso e aí vai é o ponto que você mencionar se o cara não gosta muito front-end ele vai ficar triste isso acontece e aí felizmente na hora x cara tem um time que tá com muito front-end ele pode trocar de time pode um time que senha menos né pode então por exemplo meu time a gente trabalha com muita coisa machine learning você tem um cara lá em transações né que pô tá aprendendo machine learning agora tá super empolgado cara pode vir para cá sabe tem essa tem total liberdade de pedir posso claro não é automático dia seguinte ele vai né tem um vamos terminar o trimestre e tal tem essas coisas assim mas vem muda super de boa né então é tem abertura e tem cara a empresa é grande tem muita coisa para fazer de tudo quanto é coisa então ninguém vai ficar ninguém vai ficar triste porque tá fazendo uma coisa chata entendeu que uma uma parte que não gosta né cara troca tem tem outras outras coisas tem um time aqui que tem muito front-end muito cara quem quer quem gosta de front-end vai para lá para esse time trabalhar mais com isso tá liberado mas de vez em quando vai ter um back-end para mexer porque tem né não é não é assim não tem essa essa abertura boa e assim temos de é um pouco que que eu quero aprender assim a gente tem aqui uma ferramenta dentro da empresa eu não sei se é uma ferramenta que outras empresas têm também parece que é uma ferramenta que não é exclusiva aqui da x que é o my academy não não sei se vocês já ouviram falar que é uma ferramenta que tem um monte de cursos todos do o dm tal e é liberado todos os cursos que tem o dm lá mais cursos internos e também curso assim só para também fazer um parênteses a lx é uma empresa brasileira mas ela tem dois grandes investidores internacionais né que é a prosos que é uma empresa que é do wechat lá né aquela chinesa e tal é uma empresa sul-africana mas que que comprou uma parte do chat e tal e uma empresa norueguesa chamada advinta então são duas empresas que são concorrentes no mundo todo mas no brasil são juntas e essas empresas elas também fazem curso elas geram cursos elas né então tem curso delas lá também nesse mercado assim cara assim eu já fiz alguns cursos lá são cursos muito bons que pô você quer aprender qualquer coisa que eu quero hoje eu quero aprender cobernet vai lá e aprende não quero aprender então tem uma acompanhamento bem legal com isso realmente e eu critico bastante assim a questão de times que se dizem multidisciplinares e construir silos entre expertise né que não é o caso de vocês e aí me atiço a curiosidade mas ao mesmo tempo a gente faz alguns acompanhamentos ali de performance da equipe não medindo as pessoas individualmente mas medindo o processo e as esteiras né você se fazer alguma coisa diferente em relação a dados assim no no delivery a gente tem medley time é em produção já tem as métricas de introdução como mtpr e availability etc para dados vocês têm algumas coisas específicas ou ainda não encontraram assim o a estrela do norte que poderia guiar o time ali é não não tem assim a gente tem é claro SLA porque cada aí eu tô falando mais da DTL né essas questões de SLA do dado estar chegando que aí não quer é não é não é do desenvolvimento do dado mas acompanhamento já em produção né então que meio parecido com MTTR MTTA também né então a gente tem essas essas métricas que acompanham para ver o quão bom estão os dados em produção estão a saúde dele em produção mas vou colocar uma nova fit né um novo dado assim não entra no no normal do desenvolvimento de software né é entra no no que já tá padrão lá o que acontece muito aqui na x a gente tá tá é não tem uma uma medida central da empresa né para acompanhar MTTR MTTA até tem foi feito recentemente mas é das outras métricas aquelas mid time é também tem aquela outra de depois sem sem erros né essas essas métricas assim elas não estão digamos centralizados no na empresa inteira então cada time tá fazendo seu acompanhamento mas isso é uma coisa que o que é uma equipe que a gente tem uma equipe cross lá de de DevTools tá implementando agora para unificar então é nesse momento em que a gente não tem né a gente tá a gente seguia muito mais e acho que vai continuar seguiando depois que tiveram também né acho que é é nas nas nossas métricas de negócio mesmo né então para a gente tá claro lead time essas coisas são boas para a gente acompanhar o quanto desenvolvimento software tá indo bem né exclusivamente desenvolvimento software tá indo bem mas no final das contas o que é importante é se a gente tá batendo OKR se a gente tá chegando no resultado que alcançou que não adianta nada o lead time tá baixo e né o OKR tá tá não tá batendo e cara as metas da empresa não estão chegando a gente tem um acompanhamento bem bem é bem certeiro nessas nessas métricas de negócio né então por exemplo aqui na chat moderation a gente tem uma tem métrica métrica desse trimestre de OKR que é queda de denúncias efetivas que a gente chama denúncia efetiva é quando tem uma denúncia e ela realmente era uma fraude né a gente tem uma métrica de queda de de denúncia efetiva e também métrica de queda de tickets que é ticket é quando a pessoa é bloqueada erroneamente pelo nosso modelo aí ela vai lá reclama é um ticket então acontece a gente era também né gente é 99 por cento de precisão tem um por cento que ela então a gente tem essas métricas cara essas são as nossas métricas importantes é claro quando tem um MTTA e MTTR alto na hora vai ter problema porque vai aumentar vai aumentar a o as nossas denúncias efetivas aumentam porque se eu não estiver bloqueando nesse momento usuários vai ter fraude nesse momento a mais e assim é incrível uma hora fora do ar o modelo é chove o número de aumento o número de fraudes é assim a gente bloqueia muito usuários não tem noção é número de fraudes hoje é baixinho porque desbloqueia muito muito então se a gente para de bloquear quer ser a tentativa de cara galera cara é animal não sei que os caras ficam fazendo então assim essas métricas são importantes porque elas são proxies para a nossa métrica de negócio né então o lead time seria digamos assim é uma métrica proxy por conta eu consigo entregar uma coisa nova que vai melhorar mas se eu demorar para entregar mas entregar uma coisa boa não importa nada não importou o lead time concorda da mesma forma se eu entregar um monte de coisa pequenininha e nenhuma delas der resultado não importou também né então assim não que eu não tô dizendo que essas métricas não são boas são boas porque elas indicam na média no grupo geral a saúde da empresa né cara pô tá caindo o lead time tem algum problema na empresa inteira mas no time específico talvez não né então acho que é uma é uma coisa sem refletir que a gente pensa assim às vezes mas a gente tá implementando né elas tá pra pra ficar observando a empresa como um todo o que tá acontecendo são três dimensões né quando a gente começa a falar desse tipo de métrica que é a dimensão dos times a dimensão da solução do software e os OKRs né que é o resultado da solução no final das contas e a gente vê que é muito difícil a gente encontrar nos processos de nos projetos de machine learning nos projetos de data science as pessoas preocupando com os três né geralmente é ali a métrica do modelo beleza que a gente passa pra frente e acabou sabe e não faz o link muitas vezes do beleza esse é o output do meu modelo eu vou linkar isso com uma métrica de negócio eu vou saber o quanto que eu tô acertando o quanto que eu tô errando o quanto isso reflete numa métrica de negócio pra que a galera consiga de fato entender quais são os benefícios de ter isso aqui em produção ou não porque pô duvido você chegar pra alguém do business e falar ó meu prestígio não tá nesse 99% e o cara fala nossa que legal tipo você fala prestígio não tá 99% e o cara vai falar ah tá e o que que isso significa sabe no que que isso vai me ajudar a bater a meta no final do dia e eu acho que o mesmo também serve pros times né então quando a gente começa a olhar a dimensão do time a gente também consegue colocar isso em OKRs da própria empresa né então por exemplo a gente pega o lead time a gente pode ter um OKR ali de velocidade das entregas ou alguma coisa do tipo que é uma meta que o time precisa bater que é uma meta que foi definida em cima de amostras em cima de análises do business dados os times técnicos que estão desenvolvendo mas que é no final das contas precisa ser linkado com essa outra meta que é uma meta de desenvolvimento né tem que ser um proxy tem que ser um proxy ali é até interessante você falou assim ah pô precision como é que o cara de negócio aí eu vou até dar uma uma defendida na galera de negócio pelo menos da minha liga de qualidade de segurança cara galera aqui de negócio né os product managers cara os caras são pô os caras entendem bem de data science sabe não que eles vão implementar coisas de data science mas eles eles entendem o conceito de recall eles entendem o conceito de precisão eles sabem qual o efeito de uma pressão baixa a galera tá tá no sangue né porque a liga trabalha com isso então mesmo que seja um product manager que nunca trabalhou com isso entra aqui e rapidamente ele aprende é muito legal isso então assim eu vou dar esse parênteses pra defender essa galera aqui porque pra mim é surpresa realmente essa experiência que você mencionou pô o cara de negócio vai entender realmente acontece acontece muito né o cara não tem mas aqui dessa galera aqui o PM do meu time PM dos outros times da liga na verdade cara os caras são 10 demais e eu entendo que tem um trade off né do tipo esse time muito generalista de todo mundo sabendo muito das coisas e as vezes você deixar um pouco de lado talvez a qualidade ou a performance daquilo que você tá tá criando né no final das contas porque o especialista tende a ser muito mais perfeccionista naquilo que ele tá fazendo pelo fato de ele ter estudado aquilo durante muito tempo acho que não é nem questão de ser perfeccionista é saber várias formas diferentes de resolver o mesmo problema porque aquela foi a indicação do cara durante grandes períodos de tempo né e aí eu acho que esse trade off é uma poderia ser uma das métricas que faz a gestão dos seus times né pô onde eu preciso trocar uma caixinha aqui onde eu preciso colocar alguém que tá é é um pouco mais é focado na área de machine learning porque a minha performance machine learning tá caindo onde eu coloco alguém mais de back-end porque a minha performance de back-end tá caindo né é acontece acontece a gente tem é um dos times da gente aqui tá sem desenvolvedores que tem essa veia de data science tem um time deles que a gente tá procurando tá tentando conseguir acho que a gente conseguiu essa semana é e realmente esse time tá meio tá meio com uma digamos eficiência nesse quesito específico né saiu a gente botou em outro time o cara já tava um tempo ele foi pra pra área de autos lá que tinha esse conhecimento mais data science e aí ficou sem então acontece o cara ficou o time ficou sem nada mas realmente o perfil de generalista claro tende a ser ter menos conhecimento então o exemplo é isso que a gente tem a gente tem ali eu mencionei tem modelos que não tá batendo offline exatamente como online que seria o esperado né cara seria o esperado esse cara diferente do modelo de recomendação o modelo de recomendação é claramente quando vai pra produção muda porque ele é uma prescrição né então ele o que vai acontecer depois não acontece mas um modelo de que bloqueia fraude teoricamente deveria ser igual pelo menos na primeira semana depois que acontece muito que fraudadores aprenderem né mas e aí não tá acontecendo em muitos dos modelos então isso é um diagnóstico é um diagnóstico é uma evidência de que talvez é se a gente tivesse um ciência de dados cara ampla experiência quando eu falo de um ciência de dados com muita experiência também não é aquele ciência de dados que pô fez um curso dois anos só de experiência isso aí é a mesma coisa que um desenvolvedor que fez dois anos assim então mas se eu tivesse um desenvolvedor um ciência de dados com base estatística né fez curso estatística depois aprendeu ciência de dados cara esse cara aí e eu já trabalhei com ciência de dados desses que cara tem base estatística que viraram ciência de dados cara esses caras são animais cara descobrem coisas assim que você pô nem imagina tivesse esse cara esse cara ia conseguir perceber mais facilmente se não for problema de erro entre a feature local e a feature de produção porque ele também não vai conseguir visualizar porque ele não tem o conhecimento da coisa então é não é descartável são coisas boas né eu vejo muito assim também vou contratar um ciência de dados para ser esse cara esse especialista e às vezes o cara nem é tão especialista assim ele é recente ele é um cara que está se especializando ele começou na carreira agora né vai ser bom o cara é importante mas ele não vai resolver seu problema ele não vai encontrar aquele ponto porque ele tem pouca experiência não que seja ruim mas é importante ter também os júniores e tal mas mas ele ele não vai ter essa isso que você está esperando que é é encontrar essas essas coisas ele não vai encontrar não vai vai se esforçar para conseguir mas vai ser a mesma coisa que se fosse um desenvolvedor com o mesmo tempo de experiência em data science acontece muito né porque é uma carreira nova né é difícil encontrar gente com muita experiência concordo e a galera vem bastante da da universidade né a gente pega muito o campo acadêmico quando a gente começa a falar de data science e geralmente a galera que sai do campo acadêmico dificilmente vai para um para um para um júnior assim sabe é o mercado já abraça alguém que pô acabou de ter uma formação estatística como um cientista de dados já no nível mais alto no nível celer etc exatamente porque os requisitos de um cientista de dados eles ainda são muito voláteis para várias empresas diferentes né então por exemplo aí na OLX é é um perfil muito mais generalista né é um cara que precisa conhecer bastante de não mas a gente tem só o parênteses na OLX não na liga de qualidade de segurança porque na OLX tem o o perfil data science só para eu fazer o parênteses que tem o a gente tem o chapter de data science que pode ter essas expedições né que ele é loca desculpa fazer o parênteses só para não então de boa não de boa vai aparecer você dizer ah não vou conseguir trabalhar na OLX porque não tem a gente tem a gente tem esse chapter lá tem esse chapter show e o legal é que aí vocês tem basicamente os dois cenários né então vocês tem o primeiro cenário que é um processo de contratação que pode por exemplo ir atrás dessa galera que é de fato especialista a galera que veio da academia a galera que é se formou nisso e vai seguir a carreira em cima disso muito mais focado ali em estatística em data science em si e por um outro lado você tem a contratação desse perfil mais generalista que é pô o cara que está estudando data science tem dois anos mas que tem um background muito maior de desenvolvimento que teve aquele contatinho com com front end pô aí começa a crescer os olhos para os times de produtos enquanto para os pilares ali mais mais verticais né fica de responsabilidade dessa galera muito mais especialista mas é legal saber que pô o mercado muitas vezes não diferencia né quando a gente fala de data scientist a gente já vê aquela lista do cara pedindo pô você precisa dessa formação não necessariamente precisa ter aquele aquela experiência de profissional muitas vezes o cara sai da da graduação estatística ou alguma graduação de exatas com fundamento matemático e já entra direto no mercado como um lead ou um sênior ou alguma coisa assim sabe um nível muito mais alto então acho que o mercado de cientista de dados júnior ele não está muito acolhedor é ele assim ele entraria muito mais para aquele cientista de dados que já tem um background técnico né já conhece um pouco de que tem um background muito maior de desenvolvimento que está começando a entrar na área de ciência de dados mas talvez o cara que quer virar cientista de dados pô não terminou a graduação tá fazendo ainda ou alguma coisa do tipo e não tem o background técnico também pode ser que seja um pouco mais difícil né isso aí inclusive aconteceu uma coisa é curiosa essa semana aqui na área x que a gente que eu participo das entrevistas técnicas para cientistas de dados também né e a gente e a gente tem é tipo exatamente você falou pô quais são os requisitos para ser cientista de dados e assim fica meio aberto né tipo cara quem é o cientista de dados quem não é né e aí a gente entrevistei o rapaz né a entrevista técnica que no meio do caminho eu olhei o currículo dele e vi que ele cara tinha um perfil parecido com o meu né começou como desenvolvedor de software e depois migrou e tal cara muito bom inclusive e aí eu cara comentei com ele aí você sua intenção mesmo é ser cientista de dados só cientista de dados mesmo você quer continuar sua carreira para o resto da vida só fazendo modelo né fazendo análise e tal aí não falou não eu quero botar em produção porque ele falou eu quero botar eu quero ciclo completo eu não quero meu filhote né o meu modelo ir para produção para outra pessoa botar eu quero fazer o modelo eu quero botar em produção eu quero acompanhar eu falei cara então é você tá na 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 track de entrevista aqui para cientistas de dados se quiser eu posso é conversar aqui para remanejar você para outra track e tal desenvolvedor que né ele cara eu quero né isso que eu quero tal aí eu conversei lá com 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 cara da com gerente da minha área e tal para remanejar remanejou eu não sei se ele vai ser contratado parece que vai ser não sei se não sei exatamente que pé tá mas aconteceu é e aí o a galera de RH aqui é super gente boa e tal mas elas têm separação né tipo ó esse cara esse grupo aqui contratado cientista de dados esse grupo que contratou um cara que contratado cientista de dados ficou meio assim pô mas eu vou perder o cara mas é de boa ele aceita porque ele sabe que é bom para a empresa só que aí calhou de logo depois eu fui entrevistar outro cara e outro cara com o mesmo perfil aí eu putz nossa outro perfil de novo o cara com a mesma intenção né aí eu vou ter que falar de novo com ele falei de novo né olha o cara tem intenção de não não largar o modelo não quer ser um cientista de dados que faz o modelo larga ele quer desenvolver ele quer fazer a parte também técnica acontece tem né foi coincidência ter dois porque normalmente não é isso que acontece tá gente foi dois bom pessoal encerrando aqui o episódio muito obrigado Mota pela participação fica o convite para mais episódios aí sempre que quiser aparecer e trouxer assuntos aí de produção como funciona a LX então muito bem-vindo e muito obrigado por esse episódio eu que agradeço aí o convite e o fonte Matheus também muito obrigado adorei falar com vocês foi divertido pra caramba nem nem viu o tempo passar a gente passou mais tempo aí nem viu o tempo passar foi divertido só convidar cara só me chamar aí a gente pode conversar a gente não falou sobre recomendação não falou sobre busca a gente pode falar sobre isso e eu também vou incentivar a galera lá da LX para trazer também que tem muitos cases interessantes lá boa valeu Mota valeu meu fã até mais galera mais valeu valeu valeu